O movimento antifascista de antifascista não tem nada, na verdade é um movimento que tem raízes estalinistas e Stalin, como você já sabe, a essa altura do campeonato, era um genocida. Então, meu marido disse para eu fazer essa chamada mais de youtuber para esse assunto, para manter a atenção de vocês, porque realmente, de fato, esse é um assunto muito importante para a gente conversar no Papo Bocó dessa semana. Vou aproveitar que a política nos dê uma folga, ou até bater na madeira, porque sempre que eu falo isso acontece alguma coisa no outro dia, para a gente conversar um pouco mais sobre as origens desse movimento antifascista que a gente viu se espalhar nas redes sociais nos últimos meses, muitas pessoas compartilhando essa logozinha aqui, Antifá, nos Instagrams, nos Twitters, e a maioria esmagadora dessas pessoas fazendo isso sem saber quais que são as origens das ideias que estão por trás desse movimento. Eu digo isso com muita propriedade, porque a maior parte das pessoas que eu conheço, pessoalmente, que compartilharam essa logozinha aqui, não tem a menor ideia do que está por trás disso. E eu acho que isso acontece principalmente porque o nome antifascista tem um apelo sentimental muito grande. Afinal, se você não é antifascista, você é fascista? Você é um autoritário que apoia regimes ditatoriais, genocidas, que vão perseguir todas as pessoas que pensarem contra a ideologia do partido e vão suprimir completamente a liberdade de expressão? É um pouco complicado. É por esse motivo que eu acho importante trazer as raízes desse movimento. É claro que existem aqueles dois tipos de pessoa. Vai existir a pessoa que sabe que o movimento tem raízes estalinistas e não liga para isso. Se você é uma pessoa que pensou, tá, mas e daí? Quando eu falei que o movimento era estalinista, por favor, não deixe de conferir os outros vídeos que a gente tem aqui no canal sobre o Stalin, sobre o regime soviético, principalmente o vídeo em que a gente está conversando sobre o livro Arquipélago Gulag. Sério, faça isso, você não vai se arrepender. Então, como eu disse, a origem do movimento antifascista é dentro do Partido Comunista Alemão, é por isso que o nome original tem essa pronúncia difícil, Antifascista Action, que foi apelidado carinhosamente de Antifa ou Antifá, e o Partido Comunista Alemão era um partido estalinista. A URSS tinha a intenção de ser internacional, então eles queriam que o socialismo fosse algo que dominasse o mundo inteiro, então Stalin designava pessoas específicas de sua confiança para se instalarem em determinados países e criarem os partidos comunistas e tentarem fazer as revoluções comunistas naqueles países. Um exemplo muito famoso, na verdade que ficou famoso depois, não era famoso na época, é o exemplo da Olga Benário, aqui no Brasil. Ela fez parte da juventude comunista do Partido Comunista Alemão, foi perseguida por Hitler, foi presa, fugiu para a Rússia de Stalin, foi treinada por Stalin, depois veio ao Brasil com prestes para tentar fazer a Revolução Comunista aqui no Brasil. Então esse é um movimento que nasce para fazer frente ao nacionalsocialismo, ao nazismo, ao fascismo, sim, de Mussolini, mas também a um partido que estava muito popular na época da Alemanha, que era o Partido Social Democrata. Só fazendo um parêntese aqui, que esse partido era um partido trabalhista também, era um partido de esquerda, mas era um partido que usava esse tipo de simbologia aqui, que são as famosas três flechas, né, eu vou deixar aqui para vocês verem, fazendo uma alusão à morte da coroa, ou seja, ao absolutismo, à morte do nacionalsocialismo e à morte do comunismo. Então, assim, era um partido que, pelo menos na sua simbologia, era contra qualquer tipo de autoritarismo. Diferentemente do Partido Comunista Alemão, que era sim contra o fascismo, mas só contra o fascismo, que não era o fascismo do meu amigo. E aí a gente inclui um agravante, de que para o Partido Comunista de Stalin, qualquer pessoa que se posicionasse contra as diretrizes do partido, era taxada de fascista. Isso eu já conversei com vocês aqui, comentando sobre o arquipélago Gugulag, qualquer pessoa que se enquadrasse ali naquele artigo 58, inclusive ex-membros do partido, eram chamados de fascista. E aí tem um conto muito legal aqui, nesse livro que a gente ainda vai fazer revisão, que é o Conto de Kolimar, do Shalamov. Tem uma parte aqui que expressa exatamente bem essa cultura de taxar de fascista qualquer pessoa que pense contrariamente a você. Um trechinho do livro. Ouça, meu velho. Não é possível que um malandrão como o senhor não consiga carregar uma hacha como esta. Um pauzinho, pode-se dizer. O senhor é um flagrante e simulador. O senhor é um fascista. No momento em que nossa pátria luta com o inimigo, o senhor enfia o pau na roda. Não sou fascista, disse eu. Sou um homem doente e com fome. Você que é fascista. Você lê nos jornais que os fascistas matam os velhos. Pense bem, o que vai contar a sua noiva sobre o que fazia em Kolimar? Então você vê hoje o ressurgimento desses movimentos antifascistas, que é claro, o que está acontecendo hoje em dia é um movimento pulverizado, que tem diversas ideologias, você não sabe muito bem o que cada parte está pensando, então não tem uma liderança específica, mas que usa toda exatamente a mesma simbologia desse movimento antifascista comunista-stalinista. E além de usar a mesma simbologia, ainda usa o mesmo discurso de taxar de fascista qualquer pessoa que pense contrariamente a você. Existe uma tentativa também de dissociar as origens estalinistas desse movimento antifascista do movimento antifascista de hoje. E essa tentativa diz que a simbologia se perdeu ali no meio do caminho pós-guerra e foi incorporada pelos anarquistas, enfim. Primeiro, eu acho que não teria toda essa tentativa de entender a ressignificação do simbolismo caso o simbolismo usado fosse, por exemplo, a swastika nazista. E segundo, como eu disse, além da simbologia ser bem parecida, os discursos são bem parecidos de forma geral. E é nessa mesma pegada de entender quais que são as origens dessas ideias que você está propagando, principalmente se você é uma pessoa que quer se posicionar politicamente. É claro que você não precisa fazer isso o tempo inteiro, nem sobre todos os assuntos, mas quando você resolver fazer, tente direcionar o mínimo de tempo necessário para entender o que você está dizendo e se o que realmente você está dizendo é o que realmente você quer dizer. Acho que deu para entender, né? E para trazer essa discussão, eu vou mencionar para vocês aqui um discurso da Ayn Rand que ela fez para uma academia militar de West Point, lá nos Estados Unidos. Eu sei que muitas pessoas têm um ranço com a Ayn Rand, mas esse discurso que chama Filosofia, quem é que precisa dela? É um discurso muito bacana no qual ela vai explorar exatamente esse tipo de propagação de ideias que você não sabe de onde que vieram. Mesmo que você seja uma pessoa extremamente original, extremamente autônoma, você vai estar repetindo ideias de pessoas que vieram antes de você, de pensadores que provavelmente já até morreram. E é isso que ela diz. Principalmente nos argumentos das pessoas que fazem pouco caso da filosofia política mesmo. Fala que a gente faz parte desse clube do livro, que a gente não entende da vida, que vocês são chatos, e realmente a gente é um pouco chato mesmo, eu preciso admitir. Mas o que ela vai dizer é que, por exemplo, as pessoas dizem que Não esteja tão certo disso, ninguém pode ter certeza de coisa alguma, mas essa impressão é de David Hume. Ou talvez, Isso pode ser bom na teoria, mas não funciona na prática. Esse ponto de vista é de Platão. Ou, Foi uma coisa lamentável que se fez, mas é humano, ninguém é perfeito nesse mundo. Você herdou a sua opinião de Agostinho. E tem mais exemplos, né? Isso pode ser verdade pra você, mas não pra mim. Essa ideia de William James. Ou talvez, Eu não posso provar isso, mas eu sinto que é verdade. E essa é uma tese de Kant. Então, assim, pra evitar que você seja manipulado por ideias que talvez você até não concorde com elas, tente respirar um pouquinho, ir a fundo, e tentar entender quais são as origens dessas ideias que você está propagando. Acho que esse era o bate-papo da semana que eu queria ter com vocês, principalmente pra fazer um alerta sobre o movimento matifal. Acho que pouca gente conhece as origens desse movimento mesmo. Pra fazer um alerta sobre a necessidade, sim, de você entender de quem são as ideias que você está repetindo aí. É isso. Eu espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.